A Polícia Federal começou a ouvir as testemunhas do incêndio no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Quinze pacientes morreram depois de transferidos. Prestaram depoimento o chefe da segurança e um funcionário terceirizado que percebeu o começo do incêndio no prédio, no dia 27 de outubro. Os depoimentos continuam amanhã e o diretor do hospital também será ouvido.